Mais um treino do nosso desafio, corpo de academia em casa, vem treinar comigo, ó, pernas e gúchios, que a gente fica gostosa juntas, a gente vai começar aqui com o aquecimento, vai ser um avanço, não recome mais um futebol, uns 40 segundinhos de cada, antes já vai deixando aí o seu like, se você não é inscrito, se inscreve no canal, que tá rolando isso lá todos os dias, a gente está treinando juntas, para termos o resultado de academia juntas. Vamos começar aqui, vou colocar no cronômetro, 40 segundos, a gente vai fazer um avanço. Bom, pra frente, vamos bem aqui, ó, o latão natural, pra gente aquecer. Eu recomendo que vocês façam um treino de mobilidade antes do treino, ajuda muito pra você conseguir executar melhor os exercícios, contrair melhor a musculatura, né, você solta a musculatura, lubrifica suas articulações, porque a gente está ativando o músculo, avisar ele, que a gente vai trabalhar. A gente não mete o pau de uma vez, não, a gente dá uma planejadinha de medo, né? Depois a gente mete o pau, uma aquecimento e mobilidade são muito importantes. Agora a gente vai fazer um repulso, que é muito igual, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos sair, pisar pra trás. Bora, esse aqui é sem carga, vai ser bem tranquilo. Se você for iniciante aí, você pode descansar mais tempo, ou então, você pode fazer bem no cima. A gente vai fazer um repulsozinho pra você, com a sua clínica, e a gente vai aquecendo. E vocês me contam aqui nos comentários se vocês estão gostando do nosso desafio. ... inteira, ganhando juntos, respira, como sempre, no movimento, deu, só afimou, uma respirada, a gente vai aquecer, porque a gente vai trabalhar de curto aspecto, é a última, vamos embora, pés ensinou, tem a mente para fora aí, desceu sem carga, só para aquecer, para ativar o músculo, para lubrificar as nossas articulações, isso é muito importante, antes do treino, para a gente preparar o nosso corpo, e a mobilidade, alongamento, super nos ajuda, vamos aguentar, mais rápido, especialmente para crescer, aumentar aqui, a boa reação, circulação, sangue, no músculo, a gente aumenta, o fluxo sanguíneo, vou conseguir te dar melhor, deu, a gente vai começar com as nossas sessões, a gente vai fazer um agachamento profundo, dez segundos de exomequia, uma carga, a gente vai fazer dez repetições, agachando o máximo que a gente conseguir, sem perder a qualidade do movimento, a gente vai tirar a carga, e fazer quarenta segundos, segurando aqui, sem carga, a isometria, você pode fazer cadeirinha na parede, é mais fácil, quando a gente apoia na parede, e faz a cadeirinha, né, agacha aqui, segura, quando tem um apoio nas costas, opa, acaba por ser mais fácil, porque se eu for um minuto de plumeira, escorregando, eu não estou nem confusando que meu pé, não sei, não tem pênis, é apropriado para fazer os exercícios, mas esse calço é bem melhor, então, eu vou fazer, dez segundos de exomequia, dez repetições com a carga, um sentadinho, solto devagar, com o carrinho, e quarenta segundos de cadeirinha, vai descansar com a linha, vai ser três, seis, bora aí, primeiro sete, você pode começar com uma carga mais leve, já é o pré-aquecimento, deixa eu aumentar, que você fica com a repetição, fica com esse leve, você deixa a carga, abertura aqui normal, é levemente só para fora, respira, são dez segundos lá embaixo, desce, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez completos, bom, um, dois, três, quatro, cinco, ativo, contrário esse músculo, e seis, já sobe, empurra no chão com o calcanhar, sete, oito, nove, mais um, dez, sete, hum, dá pra que engorra a coxa, viu? Fisometeia, prepara, segura, aí, na cadeira é mais fácil, 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 não segurei, ai, massa, você consegue, se você iniciar, não para, fazer uma cadeira, aqui não, Ai, aqui é mais difícil sentar o corpo. Eu preciso fazer apoiar na parede, né? Tá difícil aqui na parede. Ai, socorro! Calenta aqui a primeira, aumenta. Tá acabando. Ai, Deus! Desmantar, hein? Respira, inspiração. Ai, que legal! Gente, eu tô achando que esse negócio ia fofada. Descansa o pau, hein? Meu Deus! Me deixa, comece a pegar. Ai! Vou dar uma aumentadinha na minha perna. Vamos lá. Tá seguindo assim. Ai, meu pai. Descansa. Respira, tá só começando. Tá acabando o descanso, dez segundos. Vamos. Vamos fazer assim. Vamos. Muito rápido. Respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, minha colcha tá ardendo, viu? Deixa a carga. Sai da minha perna. Vamos lá. Vamos resistir mais vezes. Ai, meu pai amado. Segura aí a agenda. A agenda precisa acabar. Meu Deus! Dói demais. Deixa eu dou. Ai, meu Deus do céu. Você tá indo. Ai, meu Deus do céu. Ai, misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Aguenta. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Seja fonte. Aguenta, aguenta. Tá acabando. Ai, meu Deus do céu. Dói demais. Só mais de uma besta. Ai, Jesus. Ai, dorou. Ai, eu vou dar um monte na minha cabeça, eu vou colocar aqui. Vocês podem não ter a cabeça desde o início, vocês podem fazer o gosto. Eu estou fazendo aqui, progressão de cabeça. Comecei com uma, você põe a mão na cabeça. Agora são duas maiores. Isso deve ser para ir mais uma vez. Vai, 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 vai. Bora para a última. Meu Deus. Vamos, vamos. Dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bora. Oito. Ai, meu Deus. Nove. Dez. Ai. Ai, só mais isso. Agora eu vou fazer uma parede. Eu não vou aumentar nem. A parede é melhor que a gente apoia só. Ai, dói demais a perna. E perna até bem. Fiz ele forte, meu Deus. Não vou. Só mais de 50. A gente vai vencer. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, muito. Ai, pensa no resultado. Pensa no resultado. Ai, meu Deus. Tá acabando, gente. Dez segundos. Aguinha, vai. Ai, que dor. Ai, respira. Tá acabando, tá acabando. Ai, 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 ai. Ai, eu lembro. Eu lembro aqui. Ai, Senhor. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi o cara desses perninhos, viu? Ai, agora a gente vai fazer uma subida no banco. Mas, você vai dar um banco, uma cadeira. Ai, vamos dar aí. Vai acontecer subir. Ai, que boa. Ó, a gente vai pegar uma cadeira e a gente vai subir. Ó, a gente sobe. Fazendo força, a gente só pega aqui, ó. Você não acompanhar, você fica compaindo. Apertando a bunda e desce devagar, segurando o peso. Vai sentir muito limite. Aqui, a gente pode pegar um peso de cada lado ou segurar um peso. Aqui na frente ou faz sentido. Depois, essa mesma perna que está aqui em cima, ela vai ficar aqui embaixo no túnel. Aqui, a mesma perna que ficou ali na cadeira, vem aqui. E a gente faz o pulpo ali com ela. A gente vai fazer três pés com a perna, depois três na outra. A gente vai fazer dez e dez. Descansa 30 segundos. Vou começar com a perna esquerda, porque ela é mais fraca. É a gente vai se sentir mais, ter mais dificuldade de desenvolver. E aí, às vezes, algum lado aqui, você sente mais dor, porque do outro, você sempre tem que começar por ele. Pela perna mais fraca. Então, tem uma carga. Jogar a força em um copo em ar, não subir. Beleza? Subir. Um. Desce segurando, vamos sempre. Dois. Três. Faça força, mulher. Quatro. Esqueça o corpo. Estou dando a força antes do glúteo. Cinco. Ó, para a concentração, tem que falar com a corpinha. Seis. Sete. Dois. Oito. Oito. Nove. Cinco. Um. Dez. Super bom. Mesmo que a gente na frente. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais um, seis. Ai, doeu, viu? Respira, vai, não vai, pensando no exercício, vai, se eu for uma carga, uma mão só, é melhor, porque eu quis dizer, vai, só se eu for uma graça maior, tá, pegar muita carga, eu não consigo nem contar, vai, vai, me esquece esse ano que é muito puxado, vai bater com ele para o meu cadeiro, não faz o bulbo, e faz assim, bota para cima, subiu, subiu, Dois, solte, devagar, desce, segurando, três, ó, como descer, vamos pesando, quatro, cinco, seis, limão, sete, isso não é nada do seu duplo, quatro, oito, vamos ler, nove, dez, um, dez, ai, 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 agora o bicho pega, vamos lá, a gente consegue, desceu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aguenta, nove, dez, ah, dá um nó na bunda, vai só mais uma nessa perna, inspira, mais uma, tem um nó na bunda, reservado, Mais uma e a gente libera, a gente marca o seu lado. Prepara, um, dois, faz força para subir e segura o peso e desceu. Três, faz concentradinho para dar resultado. Quatro, nove, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, e mais um, dez, vamos fazer força. Um, dois, sobe para o chão. Três, quatro, cinco, seis, faz força, né? Sete, não faz correndo não, não volta não. Oito, nove, mais um, dez, respira. Ai, meu Deus! Ai, ai, olha como é que fica a dor. Gente, a bunda tá, se deu um golpe assim, ó. Assim, ó. Ai, 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 que dor. Fez descanso um minuto agora. Vou ficar com mais trinta, porque quando a gente passa uma frente nessa outra, a gente descansa um pouquinho mais, senão a gente não consegue trabalhar igual nessa aqui, ó. Aqui não tá doendo, porque muito pump, eu não consigo concentrar nessa, porque essa tá doendo. Concentramos com esse maior, e eu vou colocar de pé. Aqui, são três coisas nessa, no meu caso aqui a direita. Igual assim a gente fez com esse aqui. Desce e desce, mais trinta segundos de descanso, volta. Um minutinho, tá? Prepara aí a direita. Respira, que a gente consegue, volta. Um, devagar, no centro, faz igual dos dois lados. Dois. A gente tá com a bunda igual, só vai crescer mais um lado que o outro. Três. A gente tem que começar sempre o peso mais certo, porque tá muito difícil. Sete, o difícil já foi. Desce, segurando. Oito. Dois. Nove. Mais força. Desce. Desce. Segura. Desce. Boa. Isso aqui tá fácil. Descer é uma coisa difícil. Um. Dois. Sobre lento. Três. Faz força com o calcanhar. Quatro. Jogando de olho pra frente. Tô tentando agora no último. Cinco. Se a gente vai, dá só. Seis. Sete. Oito. Ai, é não, meu filho. Vamos. Nove. Esses. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dois. Ai, tem que beber água toda hora. Comer. Ai. 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 Ai, meu coração tá? Amigo. Ai, esse burro ali é de matar, viu? Nunca vi. Ai, tá acabando o descanso. Já tá preparando. Ai, respira. Ai. Dois. Acabou. Vamos de novo. A gente conseguiu, ó. Sumiu. Um. Dois. Vai subir como se fosse uma flecha. Bem inclinada, ó. Desiste. Olha só uma flecha. Vai subir e descer bem inclinada. Quatro. Um. Um. Chegou no chão. Vai subir e descer bem inclinada. Cinco. Um. Desce. Só levemente o gole pra fora. Vamos subir. Seis. Um. Sete. Consenta. Pensa no glúteo. Oito. Um. Desce. Vamos sair. Nove. Ares. Um. Vezas. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai, que boa. Ai, a bumbura. Ai, meu Deus. Só mais um. 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 Vamos ver assim. Você pode segurar aqui, ó. Apoio. 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 Sobe. Segurando. Na cadeira. Avançado. Pega a cadeira e chega bem comigo. Acabando. A última. Já vai acabar. Apoio. 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 Um. Um. Segura. Dois. Devanta a cabeça de pesca, né. Roubar no topo. Vai devagarinho. Você está roubando você mesma. Três. Um. 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 Quatro. Pensa que vai ser uma flecha. Fique na posição como se fosse uma flecha. Cinco. Seis, você vai levantar o seu corpo para se acompanhar, sete, e vai descer segurando o pelo que vai na força lá no bumbum, oito, respira, nove, seis, e desce, vamos fazer o que está no outro, então, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai, desce, vai. Desce, vai, 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 desce, vai com certeza, pronto, se vocês conseguem, dois, três, vamos, 60, 58,? Cinco, a gente já está acabando. Um, dois, três, aguenta, quatro, cinco. Ai meu Deus! Ai, do meu eixo, não sei. Filha de Deus, ó. Descabando da bunda. Hum, que dor. Agora o que a gente vai fazer? Um, dois, três. Devação pélvica. Ai, mais stiff, mais tumor. Devação pélvica. Vamos mudar aí, para se esmolhar. Ai, que dor. Meu Deus! Vamos fazer quarenta segundos de descanso. Resolução pélvica, mais stiff, mais tumor. Bom, sumou aqui. Você pode fazer uma carga pequena. Então, pode fazer sem carga. Aqui. Vamos levar para dentro de uma carga. Qualquer coisa, tira carga. Devação pélvica. Você pode colocar uma carga muito boa. Porque a gente tem muita força. O último é muito ótimo. Você pode colocar carga, viu? Essa carga aqui. Amarra. Tá? Porque eu estive essas cargas na amara, porque eles ficam por mim. deixa com kilometres. Mas as caixas está muito mais. Enfim. Um, dois e vamosнова falar. Um, dois e três. Uh, um. A gente vai variar as repetições para uma maneira que a gente vai fazer o mesmo exercício, mas não tínhamos experiência com o músculo. A gente vê o cidou, a nossa vista escurece, é assim mesmo, viu? É normal, se você sentir os seus bichos escurecer, sentir um retinho preto, quer dizer que você tem um esforço em frente, tá? Um C15, 15 aqui, 12 e 10 no último. Um, concentra, desce segurando, três, não desce com pressa, dois, desce segurando, sem pressa, três, quatro, cinco, um, dois, três, aperta a bunda, segura a bunda. Vamos continuar descendo, quatro, cinco. Mais cinco só. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco. Mais. Estique. Tire essa meia um pouco mais firmeza. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ai, sete, descança, ai, meu senhor, muito bom. Aqui, descança, ai, vai preparando, a gente arruma, descança. Dez, quinze, doze. Bora para a segunda. Desceu? Subiu. Um. Desce segurando a linha. Dois. Três. Um. Quatro. Senta. Cinco. Seis. Sete. Já vamos para fora. Oito. Nove. Nove. Dois. Quatro. Um. Desprema a segunda. Quinta. 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 Um. Quinta. 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 riesce. Um. é e 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 a e e e e e e e e Agora são 12, 10 e 15, do ano que é a última. Fazer bem concentradinho, subiu. 1, 3, 6, curando, apertando a bunda. 2, você quer slow, descida lenta. 3, cadência. Quando a gente não tem como colocar muita carga. 4, a gente tem que fazer uns recursos, porque a cadência é um deles. 5, os meninos na academia fazem a elevação com eu, com 200 quilos. 6, a gente não tem muita carga. 7, a gente tem que dar outros estilos para responder do mesmo jeito. 8, e a cadência, essa descida lenta, ela funciona como se a gente tivesse muita carga aqui. 9, 1, agora 10, nossa gente de Deus. 8, fugindo.. mais dois... A gente se agruenta eu vou mudar, ainda um 12. Vai crescer na mama galera, eu vou você. Nossem deus e quis. A gente consegue melhorar o tiffo. Puxa, respira, desce, um, só desvagar, apertando a bunda, dois, e só vai no propunhar com o chão, empurrando o chão com o seu copinho, três, quatro, cinco, e aqui ó, vamos para trás, seis, sete, oito, oito, quinze, nove, mais um, dez, deixa essa rabinha sofrer, quinze, e acabou, vamos ver a última, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco, vamos, cinco, quatro, três, dois, está tremendo, vai, o coração está sempre quente, agora a gente vai fazer só mais um sete, e acabou, agora a gente vai fazer mais um sete para finalizar, vamos fazer a ponte reversa, vamos fazer aqui no banho, em cima, vamos ver aqui, e ó, sobe e desce, então você está bem esticado, ou então, sem flexionado, a gente subiu a técnica do meu ensino, também pode fazer deitado no chão, no colchonete, em um espaço, aqui é o único mais avançado, que a gente tem, ó, mais um pulquete, depois a ponte reversa, no colchonete, e pão pouquinho, assim, a gente vai fazer quinze repetições de cada, respaldo, quinze, tudo, seguidão, que a gente vai descansar só dez segundos, e vai fazer de novo, você está no meio mesmo, tá? Bora lá, prepara aí, vamos ficar apenas de casa, a gente vai pegar mais para o exterior, e o outro, subiu, um, subiu, chegou aqui, segundo, espantinho, veste, vai, aberto, estourando o peso, dois, feita a segunda, lá em cima, três, você não tinha que estar bem, não pressionado, porque vai doar mais, quatro, que é o mesmo último, quinta, seta, cinco, seis, um, sete, um, aperta, oito, nove, dez, cinco, cinco, quatro, três, três, dois, mais um, 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 dois, um, três, quatro, mais um, dois, seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco, cinco, quatro, três, dois, cinco, quatro, três, dois, cinco, empocada, cinco, cinco, um, segura aqui, cinco, um, dez, desceu, já subiu, um, um, dois, três, quatro, aos, um, 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 dois, três, três, dois, Dois, mais um. Um. Mais um tempo. Respira. Descansa muito rápido. Mato na cara. E aí, ok. Dá muito tempo da gente meter. Segundo você. Só o tempo que vocês possam sumar mesmo. Isso foi eu. Um. Dois. Maga segurando. Desce segurando. Três. Quatro. Cinco. Concentra. Seis. Aperta bem. Consciência corporal. Sete. Oito. Deixa o pé reto aqui. Vou tirar mais o último. Nove. Dez. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro. Dois. Dois. 10 mais 5 5 4 3 2 1 tranquilo, vai embora ai eu vou me pôr ai eu vou me pôr eu vou me pôr eu não posso nunca pegar o carro vai vai, subiu 1 2 3 6, vai em cima 4, 1, descansa o braço 5 a gente vai ver 6 7 8 9 10 mais 5 5 4 3 ai senhor 2 1 1 1 ai que interessante vou roubar vou ver vou levantar vou levantar vou levantar vou levantar vou levantar só mais uma já separa ai Deus 2 vamos lá vamos lancer só o desafio já é vamos prepara vamos ver com a sentadinha a gente vai subir 2 1 2 3 1 1 2 4 1 5 5 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 Um, quente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, rai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois, três, quatro, um, tente na sola. Ai, desculpa a minha pica, vamos lá. Ai, dói demais. Ai, mais esse aqui. Ai, já ganhei a sua perna. Bora, subindo aqui. Nossa, foi o controle. Fala o contínuo. Dois, três, quatro, cinco, mais cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco, só mais cinco, vamos. Ai, não tem que ir mais alto, vai. Dois, quenta, três, quatro. Ai, senti a gente. Ai, desculpa. É um desafio, vai precisar uma água, hein? Ai, gente de Deus. Escorrendo. Deixa eu ver. Ai, senhor. Ai, muito bem. Já me chamou. Acabou. Eu vou fazer as suas decisões. Uma desculpa. Uma do primeiro. Faça rápido. Tá? Seja forte. Aguenta até o final. Você chegou até que você vai conseguir. Conseguir. Vai. 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 Consegui. Pode fazer porcaria. Sem carga. Fazer porcaria pequena, qualquer coisa. Eu largo a carga. Dois. Mas, realmente, leva seu músculo no seu limite. Desarpeia. Você é pra isso. Vai te levar no seu limite. Você precisa ir até a falha. Se você colocar a falha nesses exercícios aqui, você não consegue fazer. O restante, antes de acabar o treino, é a hora que você levar seu músculo na falha. E com exercícios aqui no chão, sem carga nas costas, pra não ter perigo que você se machucar. Bora lá. É só esse. E a gente vai descer. Vamos. Prepara. Postura aqui. Forra. Eu vou descer. Eu vou sentir que você não fosse uma calcanhaia do meu lado pra fora. Eu vou sentir a parte interna da coxa. Eu vou sentir o bumbum. Eu vou sentir o calcador. Já o bumbum pra trás. Não tem a bola reta. Desce o máximo. Você consegue, gente. Eu consigo descer muito porque eu faço a mobilidade. Vocês não conseguem descer muito. Você precisa fazer a mobilidade. Assim. Vamos lá. Agora eu vou pegar o bumbum. Bora. 50 segundos. Já tá quase acabando. Tá limpa. Deixa. Você tenta a coxa queimar. A gente vai acabar com aquela gordurinha desplástica, com aquela celulite. Ai, tá tremendo aqui também, gente. Tenta. Tenta. Ai. 30 segundos. Acabou. Ué. Você não consegue descer. Vamos. Ai. Ai. 30 segundos. Bora. Ai, gente. Conceita. Faz força. Empurra. Empurra. Ai, empurra. A gente consegue. Vamos. Ai. 20 segundos. Vamos. Ai. Olha. Ai. 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 Respira. 10 segundos. Tá acabando. Tá acabando. Deixa tremer. Ai. 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 Deixa a mão do nosso pra mim. Alguém ligou? Alguém ligou? Mas a gente não crescer dessa forma aqui, gente. A gente não cresce nada. Ai, Senhor! Crescer pros lados é muito fácil, né? Agora, crescer perna, descer bunda, enfim, é muito difícil. Ai, ooo! Ai, ooo! Não. Não, não, não. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Olha, olha que, olha como que tá duro. Olha, olha como que tá duro. Olha, olha como que tá duro. Olha, bom, misericórdia. Mas a gente pensou, a gente conseguiu. Se você não conseguir fazer tudo, o importante é que você dá o seu melhor. O seu melhor é diferente do meu. Seu limite é diferente do meu. Não tem que ver se não é intenso. Pra muita gente pode não ser, coloca mais carga, se você puder. Ou então, continua o descanso, faz mais repetições. Se você ficou muito puxado, tira a carga, faz sem carga, faz menos. Veja que dá um reset, um reset, faz só um dos exercícios. Descanse um pouquinho mais, faz menos repetições. Se você conseguir fazer dez, se você conseguir fazer seis, oito, tá ótimo. Se você tiver feito no seu limite, é como se você tivesse feito nas dez e doze. Se você conseguir fazer quinze, se você conseguir fazer dez, tá ótimo. O importante é que é você ir no seu limite. Tá bom? Então fica ligado, gente, aqui. Porque se eu não entendo, gente, tá, ó, arrochado. A gente vai ficar mais intenso ainda. Vocês vão ver, se prepara, prepara o psicológico aí, porque o bicho vai pegar mais ainda. Eu tô até com medo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like, deixe seu comentário. Me segue lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Pra acompanhar os meus trens. É a forma Mariana Grace Fit, produto quanto é lá, Instagram, TikTok, YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E você é uma guerreira linda, maravilhosa e cosposa. E vai ficar aí um corpão, porque você merece. Tchau, tchau. Tchau.